Fala pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso segundo episódio da nossa série investimentos ao exterior, o famoso renda passiva em dólar. Hoje vou fazer a segunda parte de dois sobre esse tão importante tema que é um segundo passo natural para mim, da primeira vez que a pessoa já investe no Brasil e tem seis meses, um ano de experiência, acredito que ir para o exterior tem uma série de vantagens. Eu expliquei os motivos pelo qual você deveria investir no exterior na primeira aula dessa série. Se você ainda não viu, recomendo que você acabando essa, veja outra. São aulas independentes. O que a gente vai abordar hoje aqui nessa aula sem mais delongas para ver se vale a sua atenção. Vamos lá. Como investir no exterior de fato? Dentro do como investir, como investir lá fora sem ter que abrir conta uma corretora do exterior? É possível sim você fazer isso. Eu não recomendo, acho que tem muito mais sentido você abrir de fato a conta uma corretora que é mais simples do que você acha. Como que a gente envia dinheiro para fora? As pessoas travam muito nesse aspecto também. Enviar dinheiro para fora é absolutamente simples. Quais são as principais corretoras do exterior? Quais são as maiores? Quais são as melhores? Como é que você avalia isso? Como é que você abre uma conta no exterior? Como decidir em qual corretora investir? Enfim, eu vou passar todo esse panorama para vocês na aula de hoje, beleza? E em 25 segundos, falar uma novidade bem rápida e bem legal para você, dependendo quando você está vendo esse vídeo, está aqui embaixo na descrição uma de duas coisas. Ou está aqui para você baixar gratuitamente meus dois e-books, Guia de Investimento no Exterior, que eu acabei de fazer. Ele está maravilhoso, pessoal. Está muito bacana, muito bonito. Você pode baixar ele de graça. Eu fiz realmente pensando em ajudar as pessoas que não conhecem esse tipo de investimento, a ter uma base muito sólida para começar a investir do jeito certo. E o meu Guia do Investidor de Sucesso, completamente repaginado e atualizado até para 2021, com a ideia que você tem acesso a dois conteúdos gratuitos. O Guia do Investimento no Exterior está com 60 páginas, o do Investidor de Sucesso está com 40. Você pode baixar gratuitamente. Ou aqui embaixo estão os dois links para você baixar. Ou já está direto o link do meu site. Depende do momento que você está vendo isso, o site está em reforma. E o terceiro arquivo que você pode baixar também gratuitamente é a minha planilha de controle financeiro, para que você sempre consiga se organizar e entender que, uma vez que entra um capital e sai um outro, o que importa é o que sobra, a qualidade de vida que você tem durante os seus gastos e como você aplica isso. E essa planilha de controle doméstico te ajuda a organizar isso. Então está tudo aqui embaixo para você poder baixar. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para a aula. Lembrando que, dependendo do momento que você está vendo essa aula, ou tem três links para você baixar ou tem um só. Show! Bora lá! Então, vamos para a primeira pergunta que eu propus responder para vocês. É possível investir no exterior sem abrir conta lá fora, Matheus? Eu tenho medo de abrir conta lá fora, acho complicado. Tem como investir lá fora? Tem! Tem dois jeitos de você investir lá fora, sem necessariamente você abrir uma conta. O primeiro de todos são as BDRs, que é Brazilian Depository Sips, que nada mais são do que certificados que você pode comprar com uma corretora aqui mesmo no Brasil. Eu fiz uma aula bem extensa de BDRs no meu Instagram. Se você não acompanha ainda, é arroba Matheus Gaboardi, está aqui no canto. Lá está no meu IGTV para você ver uma aula bem detalhada sobre isso. Mas, basicamente, o que são as BDRs? Eu vou simplificar bastante aqui. As principais vantagens de você comprar uma BDR é que, primeiro, você não precisa abrir uma conta no exterior. E acaba sendo a única vantagem real. Perfeito? Você não tem que abrir uma conta lá fora e você pode comprar. Você compra ela com um código, muito parecido com como você compra uma ação hoje. Então, você compra, por exemplo, a ação da Petrobras abrindo o broker com Petro 3 ou Petro 4. Você vai comprar uma BDR com um código também. Se não me engano, a BDR da Apple, o código é AAPL34. E você compra em reais mesmo aqui no Brasil. Até 2020, até o primeiro semestre, era só liberada para investidor qualificado que, entre uma série de pré-requisitos, um deles era ter, no mínimo, um milhão de reais investidos ou ser envolvido no mercado financeiro. Mas, basicamente, para as pessoas físicas, era precisar ter um milhão de reais em conta. E, a partir de outubro desse ano, de 2020, foi liberada para qualquer pessoa comprar. Então, está tendo um certo foar em cima de BDRs. Mas, ela tem uma série de desvantagens quando você vai investir nela, quando comparado com diretamente investir no exterior. Primeiro de tudo, pessoal, é que assim, ao comprar uma BDR, você não comprou, isso é importante, ao você comprar uma BDR, você não comprou diretamente a ação da empresa. Você comprou um certificado de que você é dono daquela empresa. Basicamente, bem simplistamente falando, não é isso, mas você pode pensar dessa forma, que a analogia está correta, você compra um fundo que tem uma única empresa. Então, você comprou um fundo, que não é um fundo, é um certificado que você compra, certo? De um banco que compra a ação lá, falando que você é dono daquilo. Mas, você não é sócio direto, você comprou um certificado, perfeito? E você está comprando de alguém que comprou, de fato, a ação. Isso, para mim, é um dano muito grande, porque você não é sócio, de fato, daquele empreendimento. Você comprou um certificado. E, entre as desvantagens que existem, primeiro, tem poucas opções de BDR, elas estão aumentando nessa data de hoje, que é 9 de dezembro de 2020. Tem mais ou menos 600 BDRs. É uma evolução bem legal contra 50 que tinha no ano passado. Só que é muito pequeno, perto da quantidade de quase 4, 6 mil ativos, se somar, ETFs, que existem nos Estados Unidos de opções. Então, você limita muito o que você pode fazer isso. Um spread de 5% nos dividendos. Ou seja, o divideiro que as ações lá te pagam, a instituição que te emitiu a BDR, pega 5% desse valor para elas. Tem uma alíquota de 15% de imposto de renda, quando você vende, independentemente do valor. Lá fora, você consegue uma isenção de até 35 mil reais, trazer isento de imposto de renda. Você não consegue essa isenção com as BDRs. A liquidez é baixa, até o momento a liquidez é bem baixa. E a liquidez baixa tem um outro problema, que é o spread de compra. Com a liquidez baixa, o melhor comprador e o melhor vendedor, eles têm uma diferença muito grande entre eles, usualmente. Então, por exemplo, se você abrir o book de ofertas da Petrobras, cotada a 25 reais, você vai achar, muito provavelmente, um cara querendo vender a 25,01, um querendo comprar a 24,99. Então, os negócios ficam nesse spread de 2 centavos. Agora, quando tem uma liquidez muito baixa, você vai ver, por exemplo, o melhor comprador querendo comprar 20 reais e o vendedor vender a 30. Então, essa diferença, essa abertura que existe, atrapalha a sua entrada. Você acaba deixando o dinheiro na mesa nesse spread. Além do fato que existe também muita arbitragem por trás disso. O que é uma arbitragem? As pessoas estão olhando a cotação da Apple em dólar, por exemplo, ou do Facebook, de qualquer BDR que exista, e o preço em reais. E quando tem uma divergência entre esses dois momentos, você pode acabar se dando mal se você comprou nessa hora. que não é necessariamente um para um, porque tem gente comprando direto e tem gente comprando aqui no Brasil. Então, esse spread pode gerar uma divergência entre o preço real convertido em reais e o preço real em dólar da ação. Porque tem uma liquidez mais baixa, você usualmente acaba deixando algum capital na mesa em relação à sua entrada. Isso também acaba sendo um ponto negativo. E, para mim, o principal ponto contra é que você não é um sócio direto. E não tem nenhum motivo pelo qual sem seu medo e a falta de conhecimento que você deveria comprar uma BDR em detrimento de abrir uma conta no exterior. Beleza? Isso aqui é um resumão bem simples do que é uma BDR. O segundo jeito de você investir no exterior, que é o jeito que eu acho mais interessante em relação à BDR, é você com uma ETF, que é o IVVB11. O que é essa ETF e o IVVB11? Bom, primeiro de tudo, o que é uma ETF? Se você não sabe o que é uma ETF, recomendo que você assista a minha aula sobre fundos de investimento. Lá eu comento sobre fundo ativo e fundo passivo. Mas, para você que está chegando agora e não sabe o que é uma ETF, é basicamente o seguinte, é um fundo de investimento passivo, no qual não tem um gestor por trás, é um fundo que segue uma regra. Por exemplo, a ETF de BOVA11, o ETF do Ibovespa, ela emula o índice. Ela emula o índice, ela mantém em carteira todas as ações do Ibovespa. Então, ela emula o Ibovespa. Então, ela é chamada de BOVA11, no caso tem outras ETFs do Ibovespa. Ela mantém na carteira dela a exata composição do índice. Logo, quando o índice sobe 1%, na teoria, BOVA11 sobe 1%. Também tem a ETF, por exemplo, das small caps, que são o índice das empresas menores do Brasil, empresas pequenas. Então, quando o índice sobe 1%, essa ETF que mantém em carteira exatamente a composição do índice, sobe junto 1% ou cai. Então, basicamente, você comprou um fundo de investimento que não tem um gestor por trás, é simplesmente um robô que faz a regra, tem alguém olhando, mas não tem um gestor que decide o que comprar ou o que vender, ele replica alguma coisa. E o IVVB11, na teoria e na prática também, ele replica o S&P 500, que é o índice das 500 maiores ações dos Estados Unidos. Só o S&P 500, para vocês terem uma noção, representa mais ou menos 20 trilhões de dólares de valor de mercado. Toda a bolsa do Brasil representa mais ou menos 1 trilhão de dólares. Então, você comprando o IVVB11, você está comprando as 500 maiores ações dos Estados Unidos, perfeito, que representam 20 vezes o valor total da bolsa americana. Então, o IVVB11 é uma alternativa bem interessante, ele emula o S&P 500. As vantagens dele são que você não precisa também abrir conta no exterior, para comprar ele, você pode comprar no seu home broker direto, e te expõe no mercado americano. De fato, te expõe no mercado americano, no principal índice, na realidade, do mundo, como referência da bolsa de valores. Quais são as desvantagens? Primeira desvantagem, o IVVB11, ele não compra direto as ações americanas, ele compra o IVV, que é uma ETF americana. Então, na realidade, o IVVB11 compra uma ETF que compra o S&P 500. Então, basicamente, você está comprando um carinha, que compra um outro cara, que esse cara compra as ações. Então, ele compra cotas do IVV, o IVV compra as ações do S&P 500. Então, você está comprando alguém que compra outra coisa. Isso acontece em uma sobretaxa. A taxa do IVVB11, se não me engano, está comprando essa informação, acho que é 0,4% ao ano, e a taxa do IVV é 0,04, é 10 vezes menor. Então, você está pagando uma taxa de administração, que apesar de não ser gigantesca, ela tem um impacto, sim, no seu resultado. Então, tem essa outra desvantagem. Você também só pode se expor no S&P 500, não pode comprar a NASA, o Dow Jones, nenhuma outra opção. Lá existem mais de 2 mil ETFs. Você pode comprar ETF do que você quiser. ETF de ações de tecnologia, ETF de rates, ETF só do mercado europeu, mercado só do país de desenvolvimento. Você pode comprar ETF do que você quiser lá. E em opções do Brasil, só existe IVVB11. Você não recebe dividendos, as ETFs lá pagam dividendos a cada 3 meses, e o IVVB11 não te paga. Você também paga 15% do imposto de renda. Então, na realidade, o seu dividendo é bitributado, porque o dividendo, quando cai, ele já é tributado nos Estados Unidos. Quando ele reinveste, você tem que sacar isso depois, tem essa bitributação, que você pagou o dividendo, ou tributação do dividendo. Quando reinvestiu e você resgatou, você pagou de novo, em cima desse ganho. Perfeito? A taxa da administração é maior do que da ETF americana, eu comentei isso já. Então, tem essa série de vantagens e desvantagens. Porém, para quem não investe lá fora ainda, e não quer começar a investir, está maturando no Brasil, ir para IVVB11 é uma alternativa bem legal, obviamente, desde que encaixe no seu perfil, objetivos, renda variável, pode oscilar, tem uma série de problemas, uma série de vantagens também. Legal? Mas, para mim, são alternativas que, por exemplo, você está aqui, ao não invisto lá fora, você indo para IVVB11, você deu um salto, mas investir diretamente lá fora tem mais vantagens para mim. Legal? Uma outra vantagem também, bem interessante, que eu comentei na outra aula, na primeira aula dessa série, é que você, a conversibilidade está a seu favor, seu dinheiro já está lá fora. Você, na teoria, já está protegido quanto a isso, entendeu? Você, se algum dia der alguma louca no Brasil, você não puder mandar dinheiro para fora, seu dinheiro já está lá. Então, você já tem essa segurança que seu dinheiro já está num país cuja economia é muito mais estável, a moeda é muito mais forte, e etc, etc, como eu comentei na aula anterior. Legal? E como é que a gente manda dinheiro para fora, Matheus? Aqui que me dá uma travada e me dá um medo muito grande. Vamos lá. Olha como é simples. Pode mandar de dois jeitos. Pode mandar de três, tá? Um dos jeitos que você mandar é por banco, mas o banco acaba cobrando uma taxa muito alta, não vale a pena você mandar por bancão diretamente. Dá para dar plataformas de envio ou pela própria corretora. Algumas corretoras lá têm plataformas próprias. Duas plataformas bem famosas são o Remessa Online e o Transferwise. Eu vou abrir o site para vocês aqui já, que são plataformas especializadas em mandar o seu dinheiro para fora. É muito simples você abrir conta lá, é muito simples como funciona, já vou explicar para vocês. ou por corretoras que têm plataformas próprias, como a Avenue ou a Pesfolio. Inclusive, a Avenue é uma corretora que eu uso. Ela é uma corretora em português, fundada pelo dono da Clear. A ideia é ser uma corretora de brasileiros para brasileiros. Essa propaganda não pode ser feita, porque na teoria você não pode estimular, por lei, o brasileiro investir o dinheiro lá fora. Mas é uma corretora de brasileiros, então é bem interessante ela. Tem outras opções que eu vou mostrar para vocês já. Deixa eu só aproveitar aqui e abrir aqui o site para explicar para vocês como é que funciona de fato. Vamos lá. Aqui, indo para o site. Esse aqui é o seu site do Remesso Online. Legal, você faz o cadastro nele igual em lojas americanas, mercado livre. E aí, você coloca aqui o valor que você gostaria de transferir para fazer uma simulação. Coloca... Deixa eu tirar aqui a minha cara para vocês verem. Aí. Eu quero ver quanto 10 mil reais viraria em convertido em dólar. Beleza? Aqui o câmbio comercial, o quanto o dólar está sendo cotado hoje, o custo da operação, que é como eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro com o spread. Eles colocam 1,4% em cima da cotação do dólar. Tem o IOF, que é uma taxa que você não consegue fugir de 0,38%. E aqui tem o que você está, de fato, pagando. Você vai estar pagando, de fato, 5,28,45 para converter o dólar. Ele está, na realidade, hoje, 5,19,18 e você pagaria isso. Então, ele é bem explícito quanto as taxas que ele paga. E aí, quando você clica no botão enviar dinheiro, obviamente, eu não vou enviar aqui porque eu não uso o remesso online, mas é isso que eu vou botar a minha cara aqui para vocês. Aqui, ó. É muito simples. Fica aqui no enviar para mim. Legal. Eu quero enviar dinheiro para a minha conta corrente do exterior. Perfeito. Eu quero clicar no enviar para a pessoa física mesmo. Beleza. E aí, vai chegar em um ponto que eu não envio por aqui, certo? Você escolhe o seu país. No caso, o Brasil. Vamos lá, carregando aqui. Aí, o teclar estava me sacaneando. Eu vou mandar para o exterior. Falei besteira para vocês aqui. Legal. Aí, você vai pôr o número da sua conta, a sua agência, e você vai mandar bala, entendeu? É simples você fazer essa transação. Não é nada complexo. Você vai mandar dinheiro para o... Quando você abre a conta no remesso online, você vai ter acesso a uma agência e uma conta bancária. Você faz um TED para o remesso online. Faz esse passo a passo de mandar e enviar. Não vou gastar o tempo aqui fazendo isso, porque não precisa, na realidade. Mas você pode mandar pelas corretoras. Faz uma TED para a sua corretora. Faz uma TED para o remesso online, com a agência e conta que ele tem. O dinheiro cai e você transfere. E no outro dia, cai na sua corretora, ou até no mesmo dia, dependendo do momento que você fez a transação. Tem um limite de R$37.000,00 para você enviar por dia, quando você abre o remesso online. Mas eu quis mostrar aqui para vocês o seguinte. É muito fácil, é muito simples você fazer essa conversão. É extremamente fácil. E, no caso da corretora, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, eu coloquei um dinheiro na Avenue para mostrar para vocês. Você faz a mesma coisa. Você vai abrir a conta na Avenue, vai fazer um TED, tem agência, tem a conta bancária. Está aqui, é disponível para câmbio. R$1.000,00. Eu estou com R$1.000,00 de saldo, para demonstrar para vocês. Eu venho aqui, eu clico no botão câmbio. Ao clicar no botão câmbio, eu posso clicar no câmbio instantâneo, para converter na hora, certo? Mas não vale a pena, porque você vai pagar uma taxa maior. Eu quero converter o câmbio no dia seguinte. Eu ponho, quero converter os meus R$1.000,00. Legal. Eu vou pagar o meu IOF, o valor efetivo da ordem. E vou ganhar amanhã câmbio no dia seguinte, R$188,00 enviado. Beleza, está tudo certo. Aí amanhã eu vou ter mais R$188,00 na minha conta. Entenderam, pessoal, essa regra? Como é simples, é igual uma corretora normal. A gente não tem que complicar muito a nossa vida. Você pode fazer o Remesso Online, fazer o TransferWise. Compare as taxas, chamado de spread. O TransferWise, se não me engano, é um pouco mais caro que o Remesso Online. O Remesso Online é uma taxa um pouco menor. A corretora também tem uma taxa dela. Isso eu não vou falar taxa aqui, porque muda mês a mês, muda dependendo do momento. Mas enviar dinheiro para fora é muito simples. Olhem esse site, que é dificuldade de abrir conta. O YouTube está lotado de vídeos explicando como é que faz isso. Eu não vou gastar nosso tempo aqui, porque o foco é outra coisa. Mas é muito simples você fazer isso. Você vai abrir conta em uma plataforma de envio, legal, e enviar para a sua corretora. Já vou falar das corretoras daqui a pouquinho. Ou você abre conta em uma corretora que direto já tem a plataforma dela. Você faz uma TED para ela, igual você faz na XP, na Easy Invest, na Rico, na Modal, qualquer corretora que você tenha. E lá você converte o câmbio do jeito que eu comentei aqui para vocês. Beleza? É bem intuitivo mesmo. E vamos lá. E para trazer o dinheiro de volta, pessoal, é a mesma coisa. Você vai pagar o IOF mais o spread de câmbio. Você vai pagar o IOF de 0,38% mais o spread de câmbio. E a galera fala, Matheus, mas vou ficar pagando spread, ficar pagando IOF. A ideia não é você ficar mobilizando o capital toda hora. A ideia não é você ficar mandando dinheiro e trazendo, mandando e trazendo. Você também quer construir patrimônio no longo prazo em dólar. Você vai mandar uma vez e quando quiser usufruir, ou vai trazer para cá uma vez, ou dependendo da corretora, do momento que você estiver, vai ter até um cartão para você usar lá para conseguir usar o dinheiro de conta corrente. Isso não é uma realidade de todas as corretoras ainda, mas acredito que eventualmente isso deve acontecer, porque aconteceu em algumas. Você pode ganhar um cartão de crédito da corretora ou de débito e você quando está viajando pode passar o capital lá que está em conta corrente para consumir. Isso não é uma realidade ainda hoje, em 2020, mas deve acontecer. Então a ideia é você fazer para o longo prazo. Mas Matheus, eu vou pagar um e-mail de spread, então eu vou enviar 100 dólares, eu vou receber, vai, 98 dólares de um e-mail de spread mais o IOF. Vai, não tem nenhum problema, porque se esses 100 dólares fossem virar 10 mil, vão virar 9.980, está tudo certo. Se os 10 mil fossem virar 100 dólares, ou se os 10 mil reais, os 10 mil dólares fossem virar 100 dólares, você vai ter menos também. Você perdeu muito, ganhou muito. Então depende, o ativo que você escolhe, igual no Brasil, esses custos não vão ter um impacto muito grande para você no longo prazo. O que vai ter um impacto no longo prazo é a decisão que você teve e a escolha dos seus ativos. Então eu não ligo de pagar corretagem, IOF, spread. Corretagem, eu nem pago, porque a corretora que eu uso não cobra, no momento, uma corretagem para 10 aportes, isso para 10 compras no mesmo mês, mas nem que cobrasse, não é isso que vai atrapalhar o seu resultado no longo prazo. O que vai atrapalhar é você escolher o ativo errado. Vocês enxergam como alguns custos, você não tem que se preocupar muito com isso, é a famosa tosa do porco, que é muito grito para pouco pelo. Beleza? Então, continuando aqui. Como é que a gente se protege da oscilação cambial quando abre uma conta lá fora? Existe um único jeito, tá, da pessoa física se proteger da oscilação cambial. Isso aqui é muito importante. é chamado Dollar Cost Average, o famoso DCA. O que é o Dollar Cost Average? Que é a única maneira da pessoa física se proteger da oscilação cambial. Que não é estudando 50 anos de economia, fazendo previsões mirabolantes, nem nada. É simplesmente você entender que, pois a gente não sabe o que vai acontecer com a moeda, você não sabe para onde vai o dólar, o zig-zag dele em longo prazo, ele é ascendente, só que ele pode por longos espaços de tempo, médio prazo, por assim dizer, cinco anos, como já aconteceu, ficar só em queda, você não sabe para onde o dólar vai. Mas na teoria, ele tende a ir para cima. E tudo isso que eu só expliquei na primeira aula, veja lá que é importante. Mas como a inflação americana é menor que a inflação do Brasil, o dólar tende a se valorizar perante o real de maneira geral. Então, você comprar dólar sempre, você vai ter sempre um dólar médio. É igual o que você faz para viajar. Quando você quer viajar, você faz um custo de dólar médio, que é basicamente você comprar ao longo do ano, todos os meses, para ter um custo médio. Você nunca vai ter o melhor dólar, nem o pior dólar e está tudo bem. Então, a partir do momento que você começa a investir lá fora, eu sugiro que você faça aportes periódicos. Matheus, todo mês, não necessariamente, mas fazer com frequência, para você sempre estar comprando dólar e estar sempre protegendo o seu patrimônio. Esquece, é melhor hora para converter dólar em real, converter real em dólar. Isso não funciona, é tudo chutômetro, é tudo predisômetro, sabe? Não funciona. Alguém vai acertar, alguém vai errar, alguém sempre fala que vai subir, alguém sempre fala que vai cair e um dos dois está certo. Mas até um relógio quebrado está certo duas vezes por dia. Isso não quer dizer que você confiar na hora. Perfeito? Então, bora. E aqui é uma conclusão da primeira parte. Matheus, não tenho nada no exterior, abri conta lá fora. E de repente, você decidiu que você quer metade do seu patrimônio no Brasil e metade lá fora. Eu invisto só no exterior até equilibrar? Essa é a pergunta aqui. Entenderam a situação? Você tem tudo no Brasil, quer investir lá fora e quer ter 10% do capital lá fora, 20%, qualquer valor que seja. Você investe lá fora até chegar nesse valor? Eu faria isso com uma certa cautela, tá? Por quê? Tem algumas ressalvas. Primeira ressalva. Você ficar muito tempo aportando em um lugar só, você pode perder um grande movimento. Imagina que de repente você decidiu em março, certo? E agora em 2020, abrir conta lá fora. e você quer ter do seu capital 20% no exterior. Você quer ter 20% no exterior? Vou até colocar um zoom aqui na minha cara. Você abriu o capital lá fora em março de 2020, tem tudo no Brasil, tem 100 mil reais no Brasil, decidiu que quer ter 20% no exterior. E você poupa, por exemplo, 2 mil reais por mês. Legal? Então você mais ou menos por 10 meses iria investir só no exterior para conseguir chegar no 80, 20. Mais ou menos isso. Não é exatamente essa conta, mas aproximadamente você chegaria nisso. Imagina a sua dor no coração ao ver que você não aportou no Ibovespa de 60 mil pontos até 115. Ia dar uma dor para você, você perdeu esse movimento. Mas mesmo que a sua carteira não esteja equalizada, você pode pegar o seu aporte e dividindo. Sempre aportar um pouco aqui e aportar um pouco lá. De forma que, eventualmente, mesmo que demore um pouco mais, lá vai chegar na proporção que você quer. Pode demorar um pouquinho mais. Dependendo do seu patrimônio, do seu aporte, pode ser que você fique um, dois anos aportando num lugar só na teoria para chegar na proporção que você quer. Só que isso deixa de fora de alguns movimentos que talvez sejam importantes. Então, para mim, se você não vai chegar muito rápido no percentual que você quer, eu dividiria o meu aporte. E aí entra a minha segunda sugestão que é você usar o bom senso. Está com uma coisa mais rara hoje em dia da galera. Mas usa o bom senso. Começa aportando 80, 20, 70, 30, 50, 50, 50, sei lá como você quiser. Mas não deixa de aportar muito tempo em um lugar. Essa aqui é a lição. Porque você pode perder um movimento muito grande. E perder esses movimentos podem ser muito custosos para você. Beleza? Então, aqui está uma sugestão de como é que você investe lá fora. Agora chegamos em corretoras dos Estados Unidos. Matheus, qual corretora existe? Como é que funciona? Lá existem, se não me engano, literalmente milhares de corretoras. E qual que é a sua proteção a investir lá fora? Aqui no Brasil tem algumas proteções. Lá tem proteções maiores, justamente pelo tamanho do mercado. Quais são essas proteções? A primeira proteção é o Security Investor Protection Corporation, ou SIPC. O que esse carinha faz? Ele garante uma proteção de até 250 mil dólares com dinheiro em conta corrente na corretora. Aqui no Brasil, dinheiro em conta corrente não é protegido. Lá tem essa proteção. Até um quarto de milhão de real, de real é ótimo, né? Até um quarto de milhão de dólares o seu capital está protegido na conta corrente da corretora, caso ela venha falência, caso tenha alguma coisa não regular dentro da sua conta. Até meio milhão de dólares protegidos de patrimônio em caso de fraude de ativos. Isso nunca aconteceu, mas existe essa proteção. E a grande maioria das corretoras dos Estados Unidos, elas atuam como agente de custódia do seu dinheiro igual no Brasil. Elas não ficam com o seu dinheiro propriamente dito. Elas são intermediários. Igual você comprou ações da Petrobras, você comprou um CDB, você comprou tesouro direto, esse dinheiro da corretora não está na corretora. Ele está em custódia da Bolsa de Valores, do Banco do CDB, do Governo do Tesouro Direto. Lá a corretora também atua com esse meio campo. E uma vantagem bem legal é que você pode abrir conta conjunta. Aqui no Brasil você não pode abrir conta conjunta de corretora, lá você pode fazer isso. Legal? E entre as corretoras dos Estados Unidos existe uma série delas, mas tem aqui uma das maiores. A Charles Schwab, que é a maior corretora do mundo. A TD Ameritrade, muito bem falada, a Directive Brokers, que permite que você tenha acesso a mercados mundiais, a Avenue, a Pesfolio. Cada corretora tem uma peculiaridade diferente de cada uma delas. Por exemplo, a Charles Schwab, que é a maior corretora do mundo, ela há uns dois anos, se não me engano, ou três, ela zerou a corretagem dela, ela zerou a corretagem dela para viver com o float. O que é o float? O dinheiro parado em conta corrente que você deixa na corretora, ela investe a uma taxa fixa, uma taxa fixa. No Brasil seria o CDI, no caso, a Selic. Lá tem a taxa de tesouro americano. E a Charles Schwab fez a seguinte conta, se eu zerasse a minha taxa de corretagem, eu zerei a minha corretagem. Será que eu vou atrair mais pessoas, de forma que eu vou ganhar mais com o float do que eu vou ganhar com corretagem? Ela fez isso. Como ela é a maior corretora do mundo, gerou um efeito cascata que outras corretoras zerassem também todas as corretagens dela. Mas para estrangeiro abrir conta lá, é muito chato, é muito difícil. O site deles não é amigável. Se você quiser abrir lá, fique à vontade. Mas eu não gosto de ter muito da interação deles. A JATG e a Meritrade é uma corretora muito bacana, plataforma sensacional. Uma desvantagem dela é que você não pode comprar frações e ações. Vai ter uma aula sobre isso também, mas basicamente as ações lá nos Estados Unidos são unitárias. Você compra de uma em uma. Não no Brasil que nem lotes. Só que algumas ações são muito custosas. Por exemplo, uma ação da Google é mais de mil dólares. Então de repente alguém que está começando quer comprar uma ação da Google tem que dar um aporte de quase seis mil reais. Isso acaba sendo difícil para a pessoa com um aporte baixo. Um aporte baixo não, um aporte ok para regular a carteira. Então você não pode comprar nesse caso menos do que uma ação sem assessoria. Já outras corretoras como Interactive Brokers, a Avenue e a Pesfolio, você pode comprar frações de ações. Você pode comprar 1% da ação, comprar 0,5%. Então você pode comprar praticamente qualquer valor. Então tem algumas vantagens e desvantagens dependendo da corretora. Então vale a pena você pesquisar. E esse site aqui, o Stock Brokers, vou mostrar para vocês, é um site bem legal que ele compara as corretoras. Então entre nesse site aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, Stock Brokers, ele tem um botão aqui comparar, que é o Compare. E ele pega as maiores, a TD Ameritrade, a Interactive Brokers, a E-Trade. E ele faz uma comparação entre elas. Então você pode inclusive ler uma por uma. Ah, eu quero ver de repente o que ele fala da TD Ameritrade. Quero ver o review dela. E você pega e dá uma olhada. Ele vai te explicar nessa página aqui inteira a avaliação, as taxas, que é taxa zero em tudo. Mas você pode pagar taxa para fazer alguns serviços diferentes, as plataformas. Enfim, é muito legal esse site. Está na descrição também aqui desse vídeo. Mas aqui vocês viram, Stockbrokers.com. E aí você vê e compara. Então é bem legal. você quando está querendo investir lá fora, usar os sites, usar as pesquisas para entender o que tem sentido ou não para você ou mais. E abrir conta lá fora, pessoal, é muito simples. Na Avenue você abre conta absolutamente online, você faz um cadastro online, vai tirar foto sua com o documento, é muito fácil abrir conta. E quanto mais documentos você manda, maior vai ser no seu limite de transação de câmbio. Ela vai liberando, começa com 3 mil dólares, se eu não me engano. Depois sobe para 18, só mandando documentos, que vai subindo conforme você manda mais documentação. Legal? E a TD Ameritrade é um pouquinho mais chata de abrir conta. Você tem que fazer o cadastro lá, vai chegar no seu e-mail um documento, tem que imprimir o documento, assinar, escanear, mandar para eles de volta. Aí depois de um mês chega na sua casa uma carta com a sua senha, mas você pode ligar lá para eles que eles te liberam a senha, tem que ter algum conhecimento de inglês. Mas enfim, cada uma tem a peculiaridade, mas nenhuma é muito difícil. O abrir conta não pode ser uma barreira para você. Tem uma série de vídeos também no YouTube que mostram passo a passo para abrir conta em X. É muito tranquilo e muito fácil. Não deixem isso ser uma barreira gigantesca para vocês. Perfeito? Não vou abrir aqui conta para vocês, mas é muito fácil você entender isso. Entra no site, analisa a corretora que você quer, a plataforma dele. Essas corretoras que eu mostrei para vocês são excelentes norte. O site Stockbroker já é um site bem legal para vocês darem uma olhada. Eu particularmente gosto da Avenue porque ela é em português. A PES Folio também é a plataforma dele. Também tem em português. Uma desvantagem dela é que o acesso é só por celular, por aplicativo. Então não tem os sites. Então cada uma tem uma característica diferente. E olhe com calma. Use o seu tempo para estudar isso. Mas na realidade, cuidado só para você não cair em algumas armadilhas de taxas muito altas, etc. Mas de maneira geral, a corretora em si vai ser o seu meio para chegar onde você quer. Cuidado só com a corretora que não tem acesso a frações de ações, certo? porque às vezes a ação é muito custosa dependendo do seu aporte. Mas tirando esse detalhe, a corretora sendo certificada, sendo uma corretora grande, abra a conta, joga seus primeiros mil reais para lá, cem reais, qualquer valor que seja, e começa a pôr o seu dinheiro para rodar. Essa série aqui existe para ajudar você a criar um passo a passo. Cada aula é um fragmento diferente. E se você gostou, deixe o like aqui embaixo, compartilhe com quem você acha que tem interesse e se inscreve no canal para acompanhar essa e outras séries, certo? Um abraço. Vejo vocês na próxima.